Eita Nunca mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morde Depois me assopra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia a cilada Que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas E com vocês O Wesley Safadão O Wesley Safadão Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão Você vai! Que uma hora pra outra Você mudou, chutou meu coração Não dá mais Pra aceitar! Você éеля Abelhora você é bipolar Ao mesmo tempo você morde Depois me assopra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Tava enlouquecendo, não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas... Diz assim comigo, vai! É verdade que todos diziam, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas Vai, safadão, vai, safadão Grande, Tairono Obrigado, meu irmão, obrigado Que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais Parabéns, cara, que DVD lindo Parabéns, Salvador Vocês são demais, gente, obrigado, viu? Um beijo, Salvador! Um beijo, Salvador! Obrigado, Salvador! Obrigado, Oslo! Tamo junto, meu irmão, amém? Obrigado Obrigado! Obrigado Obrigado.